Em que a gente vai discutir um pouquinho do Redome, o Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. A gente tem falado sobre isso cada vez mais na imprensa, eu acho que de alguma maneira a gente também ajudou o Redome a ter mais doadores, eu acho que a gente faz parte desse papel de fazer com que as pessoas entendam o que é esse banco tão importante para quem precisa e de uma maneira tão simples, que a gente pode se cadastrar de uma maneira tão simples e estar ali como um doador em vida de algo que pode salvar tantas outras vidas. E outro dia eu até estava conversando com o Dr. Bolsa no Bem-Estar sobre isso e eu me surpreendi muito que a gente estava numa conversa de jornalistas, um almoço, e aí um grupo de amigas estava perguntando mas como é que você faz para ser doador de medula óssea? Você precisa ir lá? Você faz aquela função? Tem internação? Eu falei, não gente, não é nada disso. Você vai lá, você se cadastra no banco e aí só depois vai esperar para ver se você vai ser solicitado, se aquilo vai ser solicitado e aí sim, então você vai precisar passar por esse procedimento e também não é tão assustador assim, mas as pessoas não sabem, eu acho que muita gente ainda não sabe como funciona acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer aí, nós também como imprensa, para poder esclarecer cada vez mais a população sobre isso, embora hoje a gente já tenha nos últimos 10 anos uma grande evolução nessa área. Então eu vou apresentar aqui os nossos participantes do painel, cada um deles vai fazer uma apresentação que eles me prometeram que não vai passar de 15 minutos, para que vocês possam perguntar também para que vocês possam esclarecer dúvidas, eu também tenho muitas dúvidas sobre esse assunto então eu também quero fazer algumas perguntas, então eu vou apresentar por ordem aqui primeiro o doutor Nelson Anka, como se fala seu sobrenome, o doutor Nelson, Hanschlag falei certo? É só enrolar a língua, Hanschlag. O doutor Nelson é coordenador do programa de oncologia e hematologia de transplante e transplantes de medula óssea do Centro de Oncologia e hematologia do doutor Albert Einstein uma salva de palmas, doutor Nelson. Também está aqui com a gente a doutora Margarete Torres, que é responsável técnica do Laboratório de Imunogenética e do setor de histocompatibilidade do Departamento de Patologia Clínica do Albert Einstein. Bem-vinda! Doutor Luiz Fernando Bolsas, que é diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Inca e coordenador da Rede de Bancos Públicos de Sangue, Descordão Blical e Placentário. Bem-vindo! Boa tarde! E também está aqui o Alexandre Almada, que é gerente de relacionamento do Redome do Registro Nacional de Deputadores Voluntários de Medula Óssea. Bem-vindo, Alexandre! E vou passar a palavra para o doutor Nelson, então, para ele começar. Está com a microfone? Está com a palavra para o doutor Nelson, então, então, eu vou falar de tudo. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o vice de estar aqui presente e participar desse debate, que eu espero que seja profundo para todos nós. É uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo diálogo pela apresentação. Muito bem, nós vamos abordar... Fouve a mim abordar o tema transplante de medula óssea de uma forma genérica, para que a gente possa, então, depois aprofundar isso com os temas dos colegas que aqui vão me suceder. Então, basicamente, eu acho que a história do transplante de medula óssea, ela tem, pelo menos para mim, dois marcos importantes, além de todas as pesquisas que aqui foram feitas, né? Mais um foi quando teve a bomba de Hiroshima Nagasaki, que trouxe uma série de problemas eventuais para pacientes e para as pessoas em relação à exposição e radiação, e o transplante foi uma situação aventada, e a outra, para aqueles que não conhecem, é a situação desse chamado menino da bolha, isso, hoje em dia, não existe mais essa bolha, mas no passado, né, essa que era a Jacqueline Onassis, que era a mulher do presidente Kenny, que foi visitar esse menino que tinha uma imunodeficiência e, por ter uma imunodeficiência, precisava de um transplante de medula óssea para sobreviver. Bom, e, basicamente, o que nós precisamos ter em mente é que, para você pensar no transplante de medula óssea, nós partimos do que é a medula óssea. Então, a medula óssea é o cutâneo do osso, né, é aquilo que a gente, às vezes, vai no restaurante e pega um osso buco para comer, e, logicamente, não humano ou de boi. Mas, o que tem dentro do osso é isso aqui que chama cutâneo, que é uma geleia, e nessa geleia nós temos, então, as diversas células-tronco, que também, hoje em dia, está muito famosos por esse termo célula-tronco, que são, essas células são capazes, então, de gerar as células maduras do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, várias situações que é o que corre nas nossas veias e nossas artérias do sangue, assim como o que corre nos laços linfáticos, aquilo que o laço retira, os glândulos, todos eles recebem essas células que se vêm através desta fábrica da medula óssea. E qual que é o objetivo de fazer um transplante? Nós temos dois objetivos. O primeiro é oferecer uma substituição daquele tecido doente, seja por uma célula, que pode ser do próprio indivíduo, às vezes isso é possível, porque nós chamamos de autógrafo, porque a própria pessoa doa para ela mesma, ou através de uma doação de uma pessoa para outra, que, em medicina, nós chamamos de halogênico. E o outro objetivo é destruir uma doença maligna. Então, para isso, nós utilizamos uma terapia antes do transplante, que nós chamamos de condicionamento, que pode ser feito só com quimioterapia ou com quimioterapia e radioterapia, e depois, então, o indivíduo recebe as células. Existe também um papel, que não é só o papel desta quimioterapia e tratar a doença maligna. Mas existe um papel, que é muito importante, que é o papel também, em alguns tipos de doença maligna, de receber uma célula de uma outra pessoa que é imunologicamente capaz e que pode ajudar nesta luta pública. Quais são as indicações do transplante? Tem um monte de indicações. Podemos indicar para a docemia, para as miomas, para as miomas e plasias, que também é uma doença do sangue, para o geroma múltiplo, para alguns tumores sólidos e algumas doenças que são não malignas, como, por exemplo, a plasia de medula, que você não fabrica o sangue, nas imunodecências congitas, que foi o caso daquele menino que eu mostrei, em algumas doenças de decótipo, nas hemotopinopatias, como a talassemia, recentemente, que não seria uma aprovação do Ministério da Saúde, também, o transplante para anemia falciforme, e em doenças autoimunes, também o transplante pode ser utilizado. O transplante pode ser classificado de várias formas, mas as principais são, no primeiro lugar, com relação à fonte de células, quer dizer, nós podemos fazer transplante da própria medula ósea, quer dizer, nós pegamos uma agulha, uma seringa, funcionamos os ossos do indivíduo, geralmente nós fazemos isso através do osso da bacia, que é mais fácil de ser funcionado, geralmente o paciente sedado, anestesiado, ou nós podemos fazer com que a célula astroma saia da medula ósea, a gente provoca isso através de um medicamento, e nós podemos colher a célula astroma do sangue periférico, ou podemos colher através do cordão umbilical, ou do sangue do cordão umbilical da placenta, que também é uma via de coleta de célula astroma. Com relação ao tipo de doador, o doador pode ser autólogo, quer dizer, ele mesmo é o doador dele mesmo, ele pode ser halogênico, quer dizer, de uma pessoa para outra aparentável, porque são parentes, geralmente são irmãos, ele pode ser halogênico não aparentável, que é exatamente o que o Dr. Gosas vai mostrar para vocês, que é todo esse esforço e orgulho de se ter um registro espetacular da medula ósea no nosso país, e que se comunica com registros do mundo inteiro. E hoje nós também temos o chamado transplante átomo idêntico, o átomo idêntico é um indivíduo que é parente e o outro, ele não é inteiramente compatível, mas hoje existem maneiras, artifícios que você pode utilizar tecnicamente, que é possível você fazer um transplante em pessoas não idênticas. E também você pode classificar o transplante de acordo com a intensidade do condicionamento, se eventualmente você acaba com a quimioterapia e com a radioterapia, com toda a função da medula ósea do indivíduo pela toxicidade que essa quimioterapia tem, ou você pode fazer de forma não miel ablativa, esse é o termo que a gente usa, ou de toxicidade reduzida, aonde na verdade o que nós provocamos é uma tolerância para a imunológica para que o indivíduo possa aceitar a célula do doador mesmo sem ter excluído a sua medula ósea. Então, há uma mistura entre a célula do doador e do paciente que nós chamamos, por exemplo, o que os gregos fazem nessas situações de mistura de quimera, que é um pedaço de um com um pedaço de outro e no fim acaba prevalecendo a célula do doador. Como é que nós fazemos isso? Então, nós temos que preparar o indivíduo e nós temos que destruir então a célula do do paciente, isso é feito só com quimioterapia ou com quimioterapia e radioterapia, como está aqui mostrado nesse diapositivo. O transplante alcoólogo é aquele que você tira a célula do próprio doador e depois infunde nele mesmo, quer dizer, no próprio paciente, no paciente do doador é a mesma pessoa, você pode fazer no transplante alogênico, na verdade aí você retira a célula do doador e infunde no paciente. Mas nós temos que lembrar, e esse vai ser o termo, além daquilo que vocês vão ouvir do pessoal do redono, o tema que a Margarete vai falar é que as pessoas não são iguais. Infelizmente, ou felizmente, nós não somos todos iguais. Então, normalmente, o indivíduo que não recebe a sua própria medula, ele geralmente recebe uma célula do que não é exatamente igual a dele. E isso acaba originando dois problemas. Um seria o que nós chamamos de rejeição. Então, o indivíduo que recebe a medula, por exemplo, de outros órgãos, ele rejeita a medula. Mas no transplante de medula tem um problema tradicional a esse, que é o indivíduo receber as células do doador e o doador rejeitar o indivíduo. Então, isso acaba gerando uma situação que o americano chama de Graft Versus Loss Reaction e que nós chamamos de doença do enxergo contra um hospedeiro. E que é exatamente esse o conceito. O enxergo, que é a medula doada, luta contra um hospedeiro e isso pode dar importantes alterações na pele, no fígado e intestino dos pacientes que fazem o transplante. E é uma causa de preocupação durante um transplante de medula óssea. Nós normalmente usamos remédios para prevenir, outros para tratar, mas sempre ficamos atentos a esse tipo de complicação. Aqui, a Dra. Margarete vai se deter com vocês, existem quatro fatores ou quatro antígenos que são mais importantes e que estão no nosso organismo. E que é, na verdade, o A, o B, o C e o DR. Cada um deles tem duas combinações diferentes. E quando nós encontramos um doador plenamente compatível, nós dizemos, opa, esse doador é oito em oito. Ele tem esses quatro exatamente iguais. A identificação de um doador, ela depende de familiares, mas depende também, muitas vezes, de você culturar em banco. Então, o grande problema aqui dos meus amigos do redor é que, na verdade, a nossa população é uma população muito miscigenada e, muitas vezes, nós não encontramos doadores que são absolutamente compatientes, principalmente em alguns nichos. Por exemplo, se nós vamos pensar assim nos asiáticos, por exemplo, a gente não tem uma quantidade de doadores tão grande para poder fazer frente a achar os doadores com certa facilidade. Então, vocês veem aqui que tem uma diferença e facilidade de encontrar doadores, caso eles sejam asiáticos, negros ou da raça branca. Aqui, para mostrar para vocês como é que nós colhemos a célula pronta do sangue periférico. Da minha dúvida, eu já contei para vocês que é por função do osso. Mas, do sangue periférico, existe uma máquina, o doador fica ligado nesta máquina e o sangue dele passa pela máquina e a máquina seleciona as células plombo no meio de outras células que são chamadas glóbulos branco. Nós preparamos esses vidívidos nos transplantes autólogos. Ele recebe, então, a quimioterapia, o radioterapia e a célula de fusão. E esse termo chamado singênico, esse termo singênico diz respeito a transplantes aparentados em que o doador e o paciente são gênios. Depois, nós temos também essa fonte, que é a fonte do sangue do cordão periférico. Isso tem uma história, porque o sangue do cordão periférico, ele começa já na nossa... Quando nós nascemos ferros, ele começa a se mobilizar e ele começa com uma estrutura chamada satobiterine, depois pígado e depois essas células vão se alocar na medula ossa. Então, teoricamente, quando nós nascemos, essas células primitivas, elas estão circulando e por isso que elas são coletadas e podem ser utilizadas para transplante. Então, aqui, como é que nós fazemos isso? Nós pegamos a placenta, isso pode ser feito com ela ainda dentro do útero. Geralmente, é feito com ela já fora do útero. São bancos públicos e que têm como objetivo encontrar doadores... Doadores não, mas... Bordões compatíveis com os pacientes. Ele tem algumas vantagens, né? Então, uma vantagem é que ele está lá estocado, está lá no cumprido. Então, se você precisa de um cordão, é só você ir lá, abrir a geladeira, o freezer e você... Está lá antes que você encontre a compatibilidade. O segundo é que não tem risco para o doador. Seu doador não vai para cirurgia, para ver a demônica picada, nada disso. Você simplesmente aproveita o material que ia ser jogado fora. Ele tem menos doenças infecciosas e ele também tem menos reações imunológicas com relação ao paciente. Por isso, nós podemos usar cordões que não sejam completamente compatíveis. Então, essa é uma grande vantagem da utilização dos cordões. Eles também têm maior número de precursores e imaturos. E, hoje, já existem técnicas que nós estamos utilizando, às vezes, para poder atender um adulto que precisa de uma quantidade maior. Técnicas que nós utilizamos mais de um cordão para a mesma pessoa. Ou, nós podemos até ter um potencial de expansão de vidro que é feito através da estrutura de células. As desvantagens é que o número é vinte de células e, eventualmente, se você precisar do doador de novo, por qualquer outro que você não tem, porque só tem aquele que estava bem guardado. E o custo do armazenamento e de toda a preparação, que é relativamente alto. Os transplantes mieloplatinos, como eu tinha dito a vocês, é aquele que elimina toda e qualquer célula da medula óssea. Os transplantes de intensidade reduzida são aqueles que permitem que o doador receba a célula nova, mas mantém a célula velha e forma a chamada de mera. E o doador apoidênico, aquele que é metade e que pode ser e que é um transplante impossível. Então, hoje, nós dizemos que é praticamente impossível alguém não ter doador. Porque, se ele não tem um doador 100% compatível com parentes, ele pode lançar a mão no registro. Se ele não tem o registro, ele vai no botão do cordão. Se não tem botão do cordão, ele pode usar o apoidênico. Quer dizer, o apoidênico, a maioria das pessoas tem, porque metade igual pode ser pais ou filhos. Então, na verdade, a chance de você, hoje, deixar de fazer um transplante por causa do doador é praticamente zero. E nós temos que sempre estar atentos a essa questão da doença enxergo contra os pedidos. Mas nós temos que lembrar que essa doença enxergo contra os pedidos, que é a célula do paciente, pode muitas vezes também ser contra o tumor. Então, nós chamamos do efeito de enxergo contra o tumor. Então, ter um pouquinho de doença enxergo contra os pedidos, às vezes, é o que todo transplantador quer. Principalmente, em uma doença malíquica. Aqui, para mostrar como é que é uma manifestação de doença enxergo contra os pedidos nessa criança, às vezes, parece um anticário. Mas, quando a gente faz a biópsia, a gente verifica que tem uma característica importante. E aqui, uma forma crônica dessa doença que acontece tardiamente pós-transplante de drogas. Outras complicações importantes que o transplante pode ter são as infecções. Infecções virais, bacterianas e púngicas. E nós utilizamos tanto prevenção quanto tratamento com o uso dos antimicrobianos. Existe a toxicidade, que é causada pelo condicionamento. Então, às vezes, você utiliza uma quimioterapia que pode fazer mal para o coração, por exemplo, do vinho e do fígado. E existe uma doença, em particular, muito importante, chamada doença venocruzida hepática, que é uma doença de diagnóstico puramente clínico. O indivíduo, ele aumenta de peso, o fígado cresce, ele fica com os olhinhos amarelos. E essa doença, ela necessita um tratamento efetivo e rápido. Existe, normalmente, nós fazemos tratamento de suportes, que é tirar a água do indivíduo, e tratá-lo da melhor forma possível. Mas, às vezes, precisam de remédio, que é o chamado de fibrocínio. Aqui estão as causas principais de óbito dos pacientes com transplante. E vocês vão ver que, no transplante alcoólogo, a principal causa de óbito é a volta da doença. Enquanto, nos transplantes halogênicos, aparentados e não aparentados, é a toxicidade do transplante. O que é a pega do transplante? A pega do transplante é quando há uma reconstituição das células do indivíduo. Então, nós falamos assim, valeu todo o esforço, parabéns, vamos para cá. O que é? A medula pegou. Isso quer dizer que o número de glóbulos subiu acima de 500, não tem infecção ativa, não tem doença enxerga do corpo de dedo, e o paciente é capaz de ingerir alimento. Mais uma frase muito importante. A frase é, o transplante não acaba quando perdeu. Esse paciente precisa de seguimento ao longo prazo, e ele pode ter várias complicações de vários órgãos, e que precisam se acompanhar no decorrer das semanas e dos meses. Para finalizar, eu acho que cabe aqui um agradecimento a todas as pessoas que são doadores de medula óssea, que fazem isso de uma forma absolutamente despretensiosa, e agradecer também a chamada equipe público profissional, porque o transplante não é um procedimento de um indivíduo, é um transplante de uma equipe, em suporte de laboratório, farmácia, de dentista, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, e inclusive nós consideramos que o paciente e a família fazem parte desse grupo. Muito obrigado. Vou anotando as perguntas aí, vocês podem ver no carro, depois a gente daqui a pouquinho vai abrir para perguntas. Vou chamar agora a doutora Margareth, da apresentação. A doutora Margareth. Já revisou o meu tempo? Eu estive revisindo o meu tempo. Já estou ganhando cinco minutos. Gente, muito obrigada à comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou tentar simplificar um pouquinho qual foi o tema da minha palestra e para analisar ao redome, porque realmente, como o Nelson falou, é fantástico o número de doadores, a eficiência que a gente tem adquirido a cada dia. É muito legal a gente ver esse crescimento acompanhando isso desde o início. E a gente hoje encontrar doadores é muito interessante. Bom, nós vamos falar sobre esse marcador que o Nelson falou que ele está procurando o quê? O doador compatível. Como que eles, o registro, vão identificar que o doador é compatível? Então, vai ser através de uma molécula que chama HLA. Para isso, nós temos que seguir várias diretrizes, porque nós temos inúmeros marcadores. Então, são vários estudos. Cada dia está sendo realizado ainda mais para ver qual realmente é o perfil desse doador ideal. Então, aqui são várias unidades certificadoras, tanto de laboratório nacional e internacional, as certificadoras de transplante de medula óssea e o CMTR, que faz todos esses estudos. O HLA é antígeno leucocitário humano. Ele é uma glicoproteína que é quantificada pelo complexo principal de histocompatibilidade. E esses antígenos são divididos em classe 1 e classe 2 e eles estão expressos na superfície das células. E apresenta a característica dele, é um grande polimorfismo genético. Ou seja, essas proteínas, elas são muito variáveis. Então, se nós fizermos a tipagem dessas proteínas aqui nessa sala, nós não vamos encontrar, provavelmente, ninguém idêntico. O Nelson falou que achava que talvez isso seria uma vantagem ou uma desvantagem. Nós sermos tão diferentes. É uma vantagem. Porque se nós não tivéssemos essas diferenças, a raça humana já teria sido exterminada por infecções. Porque é essa diferença que permite que a gente sobreviva de infecções. Agora, para o transplante, é uma barreira. Aí, ela vai gerar quanto mais incompatibilidade, nós vamos ter maiores riscos de complicações. Que foram o que ele falou. Tanto da rejeição, quanto da doença do enxergo, quanto dos fedeiros. Então, para minimizar isso, nós vamos procurar pessoas mais compatíveis. Então, essa HVA, essas antígenas opositárias, eles são responsáveis pela apresentação, tanto de antígenos tumorais ou antígenos infecciosos, às nossas células da resposta imune. É o CPF de cada um. Então, a célula da célula imune, ela reconhece ser próprio ou não próprio, através da diferença do HLA. Então, se a gente fizer um transplante com alguém HLA compatível, nós vamos despiscar a resposta imune, achando que é uma parte do próprio organismo. Esse polimorfismo, ele é importante para a nossa capacidade de resposta imunológica. Aqui é só uma representação desse cromossomo 6. Ele é imenso, mas nós vamos ter algumas moléculas que estão bem estudadas, que são caracterizadas, que a gente vai ver, que a gente chama HLA. A, B, A, B, C e aqui a molécula BR. Esses são os principais. A característica que a gente fala que tem uma variabilidade muito grande é esse polimorfismo HLA. Nós temos 13 mil alelos diferentes e esses alelos eles podem se combinar de diferentes maneiras. Essa é a dificuldade para encontrar o doador ideal. Como que a gente, quando entra para o laboratório um sangue para fazer a tipagem HLA do paciente ou do doador, quando nós vamos liberar o resultado? Nós vamos chamar essas proteínas pelo nome de HLA. Depois vai vir um prefixo, que é o logo que nós estamos tipando, se é A, se é B, C ou DR. Depois vem dois números que correspondem a um grupo de antígenos. Como se a gente estivesse chamando de azul, amarelo, verde, só que é números. Depois vem a variabilidade dentro daquele tom. Então são azul, são azul claro, azul escuro e nós vamos ter que ver toda essa variabilidade. Para nós elaborarmos o resultado para o registro ou para o centro transplantador, nós vamos ter níveis que a gente chama de resolução diferente. Ou seja, quando o paciente ou doador é cadastrado, ele é cadastrado primeiro em média resolução. Onde eu não vou definir a cor. Eu só vou definir, ah, é um A2, é um A23, é um A24. Quando ele encontrar um provável som doador e encontra um receptor, nós vamos para a alta resolução. Onde eu vou definir qual é o alelo. Eu estou definindo a cor. Por que não vamos fazer a alta desde o início? O preço é um exame que é demorado e um exame extremamente caro, na qual não é necessário para o primeiro momento, que é uma triagem. Esses alelos HLA, eles são herdados de forma em bloco. Nós herdamos cada indivíduo, ele tem dois, que a gente chama de dois aprótipos. Um aprótipo é herdado do pai e um aprótipo é herdado da mãe. Então, vocês estão vendo aqui o indivíduo, o pai, que tem o aprótipo A e o aprótipo B, que é uma combinação daqueles alelos HLA. E a mãe, um aprótipo C e B. Então, os filhos podem ser quatro combinações, porque cada filho vai herdar um aprótipo paterno e um aprótipo materno. Então, nós podemos ter um filho AC, AD, BC ou BD. Ou seja, nós temos 25% de chance de ter um irmão que tem o mesmo aprótipo do paciente. 25%, apesar de ser do mesmo pai, da mesma mãe, eles são distintos. E 50%, eles são 50% idênticos. Esse é o que o doutor Nelson estava chamando do átomo idêntico. Esse aqui, olha, esse filho compartilha com esse irmão esse aprótipo A. Esse aqui, ele compartilha o aprótipo C, que está aqui em molinha amarela. Esse aqui já é totalmente distinto. Então, esse primeiro não pode ser um doador para esse irmão. A chance, portanto, está aqui o mesmo esquema, só que aqui eu coloquei os números, como que eu estou identificando o que é cada alelo HLA. Então, de novo, nós temos 25% de chance de um paciente encontrar um doador irmão HLA idêntico. Esse é considerado o doador ideal. Porém, é de 25% a 30% no máximo. Então, uma vez que eu não encontrar esse doador nessa busca familiar, nós vamos ter que ir para as buscas alternativas. E aí é onde entrou a grande ideia de você ter um banco de registro de pessoas de doadores que vão ser doadores não aparentados. Como nós temos que buscar uma compatibilidade, e essa compatibilidade nós vimos que tem uma variabilidade muito grande, nós precisamos de um grande número nos registros para encontrar esse doador. Mas, infelizmente, hoje nós temos outras opções quando mesmo no registro não encontramos esse doador, que é o sangue de cordão umbilical e o arco idêntico. Aqui é a mesma representação de qual a probabilidade de encontrar um doador não aparentado. Vai depender muito da raça, porque esses autótipos, eles são variáveis também entre as diferenças raças. Então, quando a gente tem uma miscigenação muito grande, fica mais difícil de encontrar um doador. Se você tem uma pessoa alemã, que ela tem origem só calcazoide, ele tem 80% de encontrar um doador não aparentado. Quando nós vamos para o Brasil, onde nós temos essa miscigenação grande, nós vamos cair muito a possibilidade também de encontrar no regime dos 50%. Aqui era só para representar por que uma pessoa não encontra tanto doador e outros não encontram doadores. Depende se aquele aprótipo que a pessoa tem é um aprótipo frequente na mutilação. Por exemplo, aqui eu cito o A1P8R3, ele é implantado no calcazoide no primeiro ranking e a vitã no segundo. Então, uma pessoa que tem esse aprótipo, ela já começa a ter uma probabilidade de encontrar um doador muito grande. Então, se ele tem dois aprótipos frequentes na mutilação, ele vai encontrar fácil. Agora, se é um paciente que aquele aprótipo dele, em qualquer raça, ele está em torno de 1.000, 2.000 no ranking, vai ser difícil. E, por isso, a gente tem que ter os outros alternativos. Então, quando o doador vai fazer inscrição, o registro, nós precisamos apenas coletar o sangue, ele vai fazer um cadastro. Esse material vai para o laboratório, onde as técnicas são de biologia molecular, nós vamos estar em DNA. Vamos simplificar o HLA, AB, TR, SOG e Média de Resolução, que é uma triagem. E não existe um tempo, porque você tem que registrar, cadastrar esse doador. O material enviado para o laboratório, que vai executar e, depois, também tem que liberar o sistema. Não pode ser o mesmo prato de um doador aparentado, onde aqui você está tendo campanhas, você entra 500, 600 vezes, amostras simultâneas. Então, existe um tempo um pouco maior. Uma vez que esse doador, ele está registrado, se é que você entra nos pacientes, todo dia. Então, ele encontrou, olha, esse paciente tem provável doador para aquela fase 1. O reforme, ele vai identificar qual laboratório que tipou, que ele está na primeira especificação, e vai pedir para ele fazer a fase 2. Ou seja, nós vamos agora ativar o logo C e já fazer uma alta resolução do classe 2 com aquela amostra que nós já temos no laboratório. Se continuar confirmando que ele é um doador, nós vamos para a fase 3, onde nós vamos precisar de uma nova amostra, então nós precisamos confirmar se a amostra está correta, se a tipagem está correta, e aqui nós vamos fazer ABC, DR e DQ em alta resolução. A dúvida é sempre boa e ainda precisa. Quais são os logos que a gente tem que tipar para considerar um doador ideal? Então, hoje, a última recomendação, o último get in line, ele fala que nós devemos buscar um doador ideal, que é um 8 em 8. Ou seja, nós vamos olhar os logos ABC e DR, cada logos tem dois alelos, então nós estamos vendo oito variáveis. Nós vamos procurar a compatibilidade dessas oito variáveis. Esse doador, após um doador, que é um imóvel ideal e médico, é o ideal. Mas se ele não existir, nós não vamos desistir. Nós podemos escolher aquele que tem uma única diferença, que é o 7 em 8. Podemos buscar um cordão que nos permite ter mais atividades, hoje a gente aceita três diferenças, ou quatro e dente, que provavelmente todo mundo tem na família, ou o irmão, ou o filho, ou os pais. Com isso, nós conseguimos mandar para o transplante, enviar para o transplante, com uma maior segurança de ter menos complicações. Então, esse é um trabalho que envolve todos, todas as unidades de transplantes, os doadores, o petistos, os laboratórios de cura genética, toda a rede, para a gente conseguir, no menor tempo possível, localizar o doador ideal. Obrigada. Aplausos 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 Então, idade, sexo e doença de base, a agilidade necessária para o transplante, algumas comorbidades, isso diz respeito ao paciente, as fontes de célula-tronco, a compatibilidade refugamental e tem fatores que estão relacionados ao próprio motor, que a gente tem que considerar na escolha. Então, não é só encontrar um valor compatível, muitas vezes, se encontra, e tem algum impedimento que não permite que ele seja utilizado para o transplante. Isso só aumenta a complexidade. Mas isso é um fator a se comemorar, como o Nelson já disse, em torno de 90 a 95% dos pacientes vão ter algum tipo de fonte alternativa para se realizar o procedimento. O valor familiar é o primeiro a ser identificado, é o que ele procura, ideal, com o aprendido que está surgindo com uma grande força e uma grande possibilidade, ainda experimental, mas já tem surgido com resultados coletivos, e os voadores do registro dos bancos sempre podem aumentar. Mas quem consegue chegar lá no topo, ou seja, é outro ferro de campeão, de vencedor, depende muito, diretamente, dessas técnicas que a gente falou, da identificação da compatibilidade. E essa compatibilidade, ela vem se tornando cada vez mais complicada em relação à família, porque a família hoje não é mais aquela família que a gente tinha antigamente, de oito irmãos, dez irmãos, mas temos famílias hoje que só tem um filho, tem dois filhos, isso cada vez dificulta mais se encontrar, ou não tem filho, e se dificulta mais encontrar, então, a possibilidade de um doador familiar. E essas são outras características do doador que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, determinado estilo de infecção, compatibilidade do seu menino, raça, agiria, idade do doador, tudo isso envolvendo uma música, porque isso traz dificuldade. O doutor Nelson já citou, esse é o algoritmo que ele fez há algum tempo atrás, a gente considera essa a grande alternativa, um grande ponto de se comemorar. Temos alternativas hoje para os pacientes que precisam realizar outras coisas, a lógica que uns são melhores, uns são mais complicados de se fazer, mas é possível fazer. Então, um dos fatores limitantes que levou o Brasil a investir tão fortemente no registro, foi exatamente a característica da nossa população e o número de famílias cada vez menos vulneráveis. Esse investimento levou à criação do Redome, o Redome foi realizado por um pesquisador chamado José Roberto Moraes, que é sempre bom a gente lembrar desse nome. Numa época em que ele não teve muito apoio para esse projeto, até começou aqui em São Paulo, depois ele foi no Arbenta, a partir do final da época de 90, e só mesmo dez anos depois do Dr. Zé Roberto, que a gente conseguiu o apoio para poder fazer o registro crescer e chegar a ser o terceiro, o registro do Dr. Nuno. O REM é o registro de pacientes, de receptores, e o REM é quando você é armazenado dados com os nomes de sangue de forma vital. Para ser um doador, o indivíduo tem que apenas ter disposição para ajudar a pessoa que está precisando tratar de sua doença, mas ele está entre 18 e 55 anos, ele pode doar até 60, é importante saber disso, ele tem que fornecer os seus dados de doador, dados pessoais, e manter esses casos localizados e colher uma amostra de sangue para que seja feito um teste de compatibilidade. O Sistema Nacional de Transportes, que é um sistema, é um setor do Ministério da Saúde, é o responsável por todas as atividades de transportes no Brasil, que envolve todos esses participantes ali. É uma enorme rede de solidariedade no Brasil. Essa rede, ela é, por delegação do Ministério da Saúde do SNP, é delegada ao INPA, a sua organização, e a organização, ela tem o apoio operacional e logístico da Fundação do Câncer, e isso já acontece, pelo menos, há uns 15 anos, esse acordo. Também nos custa, digamos, aos registros internacionais, o americano, o MDP, o europeu e outros registros do mundo, e isso faz com que a possibilidade de se encontrar um doador envolva toda uma série de instituições. Aqui é importante ressaltar esta instituição, que é o BNDW, que é um grande portal de doadores. Todos os registros do mundo estão ali reportados, estão ali incluídos. Quando se quer buscar um doador, o primeiro lugar que se vai é no BNDW, onde a gente vai dizer, existem dois ou três doadores possíveis na Itália, na Inglaterra e tal. Então, daí em diante que a gente consegue uma busca para afinar essa nossa seleção. É importante ressaltar que nada disso seria possível se não houvesse uma regulamentação, uma contratualização dessa rede de operações e também uma organização centralizada, porque isso foi a única coisa que organizou o procedimento do país. Quando era descentralizado havia um problema muito sério para se conseguir um doador. Aqui é o BNDW, quem quiser entrar, é disponível na internet, comemorando 25 milhões de doadores. Aqui é a bandeirinha do Brasil, 25 milhões de doadores. Já tem a proporção dos rios de 6 milhões, com cerca de 700 mil corbantes militares armazenados e ali dispostos para a busca de quem precisa. Já tem uma data aqui marcada para a gente atingir os 30 milhões de doadores no mundo inteiro. Eu não vou conseguir ver, mas é o dia 10 de julho de 2017. A hora em que os minutos já está ali no livro. Então, pode ser que aí a gente possa comemorar os 30 milhões de doadores. O Brasil está aqui o terceiro maior registro do mundo, atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, mas é um dos maiores registros, se não o maior registro público, o investimento público que existe no mundo. Essa é a forma como nós trabalhamos. Nós temos aqui o pote, o cadastro de pacientes, o cadastro de doadores e de sangue do cordão mineral e envolvendo toda essa atividade. Para 204 milhões de habitantes, 85% de transplantes estão disponíveis para realizar todos os tipos de transplantes, não somente o transplante não aparentado, o tipo de uniforme. Nós temos já 27 mil transplantes realizados no país e é importante dizer que o número de transplantes não aparentados vai aumentando em torno de 15 a 20% anualmente aqui no nosso país. É importante constar também, porque isso é uma polêmica sempre que existe, que o número de doadores cresceu de forma significativa e disponibilidade comercial, até quase 700 mil doadores cadastrados por ano no retorno, e aí nós tivemos que utilizar uma fórmula para poder organizar esse cadastro para que a gente não tivesse perda de recursos e nem tivesse cadastrando doadores que não estariam contribuindo com diferença ou representatividade de características genéticas a mais. Mas mesmo assim, o registro brasileiro, ele cadastra anualmente em torno de 300 mil doadores, de medula óssea, é um dos maiores cadastros anuais que existe em todo o mundo. É um esforço útil fazer esse tipo de manutenção. Aqui a gente vê o crescimento do registro e ao mesmo tempo o crescimento do número de transplantes não aparentados. Para esse ano nós estamos estimando em torno de 310 transplantes realizados no país, e também dá outra vez um ponto de 15% de crescimento em relação ao ano passado. Também aumentou a chance de se encontrar um doador de cerca de 17% em 2002, 2003. Opa! Nós passamos a ter uma chance preliminar inicial de achar um doador no Brasil para cerca de 88%, de 17% para 88%. Isso é muito bom, eu acho que a Magalhães já disse que depois que se apura a busca e a característica do doador, essa chance cai para em torno de 60%. Mas é muito bom que a gente tenha esse registro no Brasil respondendo dessa forma para quem precisa. Os bancos de cordão participam com duas maneiras de ajudar os pacientes. Uma é que a gente levou para os bancos de cordão laboratórios de processamento de células prontas para várias partes do Brasil. Então, agora a gente tem centros de transplante no Pará, no Ceará, no Nordeste, na região Centro-Oeste, o que não havia antigamente. Então, os bancos de cordão, além de armazenar, também oferecem essa possibilidade de se fazer transplante em outras regiões, que não a Sul e Sudeste. É lógico que existem hoje definições para se utilizar sem cordão, mas continua sendo uma forma alternativa interessante. Aqui, para chamar a atenção em vocês, que essa barra mais escura, como o Dom não sei porquê, mas a barra mais escura são os transplantes feitos com doadores nacionais. Vejam o que inverteu. A gente tinha em torno de 30%, 20% de doadores nacionais há 10, 15 anos atrás. Hoje, a gente tem dois terços dos voadores utilizados que são brasileiros para brasileiros. Isso foi uma invenção importante para a economia de recurso do país, muito importante. Cada vez mais se cadastram pacientes novos no registro. Então, a gente já está aqui com em torno de 1.000, 1.200 pacientes cadastrados. Só aumenta o número de pessoas que propõem para a busca acumuladora não aparentada. Aqui, rapidamente, para mostrar para vocês que a gente tem um controle da residência, da naturalidade desses pacientes que buscam. A gente tem um controle também com idade e com sexo. Vejam que o paciente que procura, na maioria das vezes, é masculino. Vocês vão ver que o masculino doador que voa, na maioria das vezes, é feminino. Então, isso é uma diferença. E, ao mesmo tempo, o nosso registro é um registro jovem. Cerca de 80% dos nossos voadores estão na faixa etária até 40, 45 anos. O que é muito importante, porque eles vão ser utilizados por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que essa juventude do doador exige que a gente trabalhe esse doador por muito mais tempo pela fidelização, para que ele se lembre que ele é doador por muito mais tempo. E que ele não esqueça disso em atualização de dados. Aqui, a doença que o doutor Nelson já citou, bate exatamente com as pessoas que procuram o transplante. Mas, vejam aqui, que 176 SIDs, que são códigos de doença, apareceram na busca de transplante. Não são só aquelas, Nelson. Aparecem doenças que, muitas vezes, nem estão ainda totalmente definidas, mas aparecem o paciente procurando o doador. A nossa informação de doadores ainda é de que a maioria se diz da raça branca. Mas, se nós juntarmos pardo e negro, também é uma representação importante no Renome. E, agora, nós já temos uma distribuição muito mais razoável em termos de doadores por todo o país. E fizemos uma comparação, por exemplo, em maio de 2012, do percentual da população de cada região concluída no Renome com o censo que foi realizado no Brasil. E vejam que esse percentual, ele vem aumentando. E essa é uma meta que a gente estabeleceu, que a gente cadastraria em torno de 2,5% a 3% da população de todas as regiões. Então, a gente tem uma região aqui que já atingiu-se nessa meta. Qual é a região? É a região sul, se não me engano. Sudeste. Não, sul. E a região sudeste está próxima de atingir. Mas as outras... Essa região centro-oeste está próxima de atingir. Mas as outras ainda estão precisando continuar o seu esforço de cadastro para que a gente atinja essa meta. Uma outra coisa importante que eu acho que vocês têm que saber é que é uma solidariedade internacional. Da mesma forma que um dia eu fui buscar um doador para alguém brasileiro no exterior, um doador que veio beneficiar alguém aqui no Brasil, hoje a gente beneficia pacientes em todas as partes do mundo. Já mandamos mais de 120 unidades para transplante em várias partes do mundo. Incrível! Rússia, Austrália, África do Sul, Singapura, onde vocês imaginarem tem um doador brasileiro que pode ajudar alguém lá fora. Então, isso é muito importante. A gente não tem que pensar só em si ou só na minha família, mas pensar que é um esforço de solidariedade. Aqui são as buscas internacionais de pacientes que se inscreveram nos doadores brasileiros e a gente tem trabalhado muito essa possibilidade de enviar materiais. O Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso. Mas nós temos também problemas. Os nossos problemas, eles hoje estão... Talvez o problema bom é que a gente tem mais doadores para oferecer. Mas a gente tendo mais doadores, a gente precisa também de mais o quê? Mais leitos, mais equipes capazes de realizar esses transplantes. Então, essa é uma fase em que o investimento, o crescimento da atividade vai ter que ser cada vez mais estimulado. Nós tivemos, na última década, um aumento de mais de 50%, mais de 100%, eram em torno de 30, 40 centros de transplante. Hoje nós temos 85, mas ainda precisa continuar crescendo essa atividade. E se essa atividade for plena em todos os centros que estão credenciados para realizar o transplante não aparentado, eu diria que hoje nós já teríamos a capacidade de atender em torno de 600, 700 pacientes. O que nos dá, mais ou menos, a capacidade instalada suficiente para realizar esses transplantes. O problema é que nem todos os centros que estão credenciados estão realizando os procedimentos por motivos diversos, falta de pessoal, recursos, etc., capazes de atender a essa demanda que o Redome tem hoje em relação aos transplantes. Ainda só para terminar, nós criamos mais recentemente, há cerca de 2, 3 anos, o que nós chamamos de Rede Brasil de Imunogenética. A Margareth faz parte, com vários especialistas. E nesse portal imunogenetica.org, existem vários dados interessantes sobre os apótipos, sobre os alelos, sobre as frequências da população. E nós estamos trabalhando agora a produção de... que essas frequências estejam dispostas de forma geográfica para que todos possam entender que, na nossa região tal, existe essa característica genética. Na outra região, outra característica. E isso vai ajudar no planejamento daqui para frente. Então, a rede tem esses projetos, fidelização de doadores, análise das frequências, etc., que eu não vou entrar em detalhes. E um último ponto que eu acho muito importante, e isso tem dado muito trabalho ao Redome atualmente, é um trabalho hercúleo, é manter o cadastro atualizado, manter esses doadores fidelizados, que a gente chama de retenção e disponibilidade. Muitas vezes é confuso isso aqui, porque muitas vezes ele está lá, ele até atende o telefone, mas ele não está disponível. E isso a gente tem que respeitar. O doador é voluntário. Ele pode dizer, eu não quero doar neste momento, vou doar daqui a três meses. Ele é uma pessoa que tem sua vida, ele não tem esse direito. Então, muitas vezes isso não é entendido. Então, é importante entender o quê? A retenção do doador, dados atualizados, etc., e a disponibilidade desse doador. Muitas vezes, ao ser selecionado, ele pode estar naquele momento e não querer doar. E isso acontece. Uma mulher, por exemplo, grávida, pode ter essa dificuldade. Ela não pode doar naquele momento. Ela vai ter que esperar. Foi selecionada, mas ela tem esse direito. A gente tem trabalhado a fidelização por vários meios, cartas, e-mail, telefonemas. Temos vários mecanismos de trabalhar. A gente não inventa isso. Isso aqui são dados do NMDP, por exemplo. As fotos são do NMDP. Mas a gente trabalha da mesma forma. Por isso, nós somos um registro cooperativo. E as ações que vêm sendo realizadas nos últimos anos, também ajudaram o Redome a ter essa agilidade. A capacidade aumentou porque nós conseguimos incluir mais recursos humanos. Nós conseguimos mudar a área física para ter uma estrutura muito mais organizada de trabalho. Estamos procurando a acreditação no registro internacional para que a gente tenha mais qualidade ainda. ou seja, é um esforço muito grande de toda uma rede de trabalho. Eu copiei esse slide aqui do NMDP porque eu acho interessante. Você vê aqui o que eles estão usando como mote de estímulo ao doador. Que é você pode ser a cura. Você pode ser a cura. Então, you could cure. Ou seja, você pode curar. Você pode ser a cura. Então, é importante isso aqui. Esses doadores têm que realmente ser ressaltados. Têm que ser agradecidos a eles. Todo esse esforço. Porque eles estão salvando vidas. E nós somos só, talvez, uma ferramenta para que isso aconteça. E é uma ferramenta enorme. Veja quanta gente participa desse esforço. E a gente tem que dar, vamos dizer assim, agradecer muito a esse esforço de toda essa equipe que está aí espalhada pelo Brasil e pelo mundo, capaz de oferecer esse trabalho de possibilidade de vida para esses pacientes. Queria ressaltar para vocês que no último dia 19, agora de setembro, sábado, foi comemorado um dia mundial do doador de medula óssea. E o Brasil está lá. Nós participamos. As meninas fizeram uma festa aqui, tiraram foto. Isso foi para o Facebook, para o Twitter. É importante porque todos os registros do mundo fizeram esse movimento. E a gente, em comemoração a isso, criou o Portal do Redome, que é uma demanda da comunidade muito antiga e, finalmente, foi para o ar. nasceu o redome.inca.gov.br, que é um portal que vai fornecer informações atualizadas para pacientes, doadores, familiares, profissionais de saúde e imprensa, quem precisar saber um pouco mais sobre essa atividade. Obrigado. Aplausos Vou passar a palavra para o Alexandre Almada agora. Boa tarde. Agradeço a organização do evento pela oportunidade. Essa era a aula que eu sempre quis ouvir. Eu ouvirei esses especialistas. Muito obrigado mais uma vez. E agora vamos para a área quente, que é conhecer o que é essa busca dentro do registro. O registro está dividido em macro processos, então onde a gente organiza os cadastros, realiza a busca pelo doador não aparentado, faz o pré-transplante, que na verdade são os exames clínicos, conduz o doador aos exames clínicos quando selecionado para um paciente dentro dos hospitais, dentro dos centros de coleta ou de transplante, organiza a logística de viagem desse doador e faz o transporte das células. Depois que ele foi coletado, precisa viajar com essa medula, com esse sangue periférico, com o cordão selecionado para onde o paciente vai realizar o procedimento. E o pós-transplante do doador, porque depois que ele coletou, a gente precisa saber como ele está, se ele foi bem recebido, se ele foi bem atendido ou se ele tem alguma intercorrência do pós-transplante para que ele seja devolvido e informado ao centro que realizou a coleta de que ele está com alguma dor e aí a gente informa a quem coletou para ajudar nesse procedimento, nesse diagnóstico. Faz isso com uma semana, um mês e seis meses e agora tem o Registro Brasileiro de Transplante de Medula, que são os resultados dos transplantes. Só para exemplificar como são feitos os cadastros, então os pacientes eles vão ao médico, o médico identifica essa necessidade de um transplante, não encontra na família, tem o apoio já de uma pesquisa HLA, ainda identificou que não tem na família. Então o médico tem à disposição dele esse sistema chamado Rereminet, onde ele pode inserir esses dados cadastrais do paciente, as evoluções médicas, a informação clínica dele para que o Registro tenha esse acesso e o dado HLA. E isso é imediatamente imigrado, não leva mais do que dois dias, para que um centro avaliador e transplantador, com experiência em transplante, possa avaliar esse cadastro, possa avaliar essa informação que o médico forneceu e aí aprovar esse cadastro para a busca imediatamente. Isso não leva mais do que dois dias essa avaliação e feito isso, já tem o início o cadastro de pacientes. Como o Dr. Bolsas falou, o Rereminet. Então, esses são os dados mais recentes, até agosto são 822 novos pacientes, uma média de 103 por mês e essa é a maior média que a gente tem nos últimos cinco anos. Como o Dr. Bolsas também mostrou, é crescente a quantidade de pacientes que mais buscam o registro de pacientes. E aqui é como que entram os doadores voluntários. O Dr. Alfredo Schaaf falou comigo mais cedo que participou de uma palestra e tinha uma brincadeira em que o palestrante falou assim, quem aqui, não nesse tema, mas eu vou utilizar aqui, quem aqui é doador de medula, diga A. Quem aqui é doador de medula, diga A. Já é doador cadastrado? Lá, lógico. Quem aqui não é doador de medula, diga O. Opa, já deu para identificar aqui. Pode procurar o Hemocentro e cadastrar-se como doador de medula. Então, um doador é identificado primeiro como um super-herói, eu usei essa expressão aqui, realmente são super-heróis, a gente agradece imensamente essa dedicação. Mas eles vão ao Hemocentro, perdão, eles vão ao Hemocentro, fazem a doação dos seus dados e da sua amostra de sangue. Essa amostra de sangue é enviada para um laboratório de HLA, você vê como a importância desse laboratório, ele que vai identificar essa parte genética a ser comparada. Eles têm o suporte, tanto o Hemocentro quanto o laboratório, de um sistema informatizado criado pelo registro, que é o Redome Web, onde essas informações migram. Uma vez avaliado esse cadastro, está criado o registro de doadores. Então, é um grande banco de dados onde a gente recebe e faz a validação desses dados. Então, como também mostrado, os últimos dados até julho, mais de 186 mil a perspectiva que a gente chegue aos 300 mil doadores esse ano. Os cordões ibilicais seguem também um fluxo. As gestantes têm os seus bebês na maternidade, essas maternidades já são conveniadas com o Brasil CORD e são tratadas esses cordões, são avaliados, são armazenados, também junto, avaliados com o laboratório de HLA. Esses dados, uma vez validados, migram para o banco de dados do Renacord. Já temos mais de 13 mil unidades liberadas para busca. Então, aí começa a busca dentro do registro de doadores. Então, quando nós temos o banco de dados de pacientes e doadores do Redome, e doadores do Renacord, surge a primeira informação. Para cada paciente nós temos tantos doadores possíveis compatíveis, como foi falado aqui no começo. No início, você já tem uma informação se aquele paciente tem um possível doador ou não. E aí começam as buscas mais específicas. Obrigado. Importante ressaltar que, imediatamente, a entrada desse paciente no cadastro, e quando ele migra para dentro do nosso sistema de buscas, chamado CISMED, imediatamente nós já conseguimos visualizar nos bancos internacionais, através das ferramentas também aqui mostradas, os 26 milhões de doadores e mais de 600 mil unidades de cordão. Então, imediatamente, a gente já consegue devolver para o médico uma informação da possibilidade de doadores para seus pacientes cadastrados. A busca para os doadores não aparentados, ela segue uma regra estabelecida na portaria 2600, onde foi criado o Regulamento Técnico de Transplantes no Brasil, a priorização desses pacientes, critérios de buscas nacionais e internacionais. Importante ressaltar que na portaria ele diz que deve procurar primeiro nacional e internacional, mas a gente faz simultaneamente, e a mesma portaria deve, diz, que quando a gente encontra um nacional e um internacional, a prioridade é para o doador nacional. O Consenso da Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula elabora essas diretrizes de com quem transplantar e reúne os conhecimentos atuais da área. Isso é muito importante para a gente, o técnico de busca, quando ele acessa essas informações, ele sabe o que ele tem que procurar. E uma parte importante, essa comunicação direta com o médico, o médico que o cadastrou, o médico que vai transplantá-lo, esse suporte é fundamental para a busca. Essa informação, essa alimentação da busca é importante para o médico, porque a gente percebe e verifica que a busca é uma parte, mas quem está definindo o tratamento é o médico junto com o paciente. Então, essa comunicação com o médico, para a gente, ela é fundamental. Hoje, como está estruturada dentro do registro, nós temos quatro técnicos de busca, sendo um supervisor, todos eles atualmente são biólogos, mas podem ser profissionais da área de saúde e especializados em HLA, como a Dra. Marcareta. Eu sempre gostaria que ela trabalhasse lá, que ia ajudar bastante. E temos um apoio administrativo, que também é biólogo, mas focado especificamente na busca. Então, a gente tem um total de pacientes dividido pelo número de técnicos. Então, dá uma divisão editativa. Então, a gente tem 822 pacientes, cada um recebe de quase 200 pacientes, fora os pacientes que ainda continuam em busca por não encontrar doadores. É um número grande, mas hoje, com o auxílio de ferramentas e revisão de processos, já ajudou bastante. Antes, era realmente muito mais difícil. A gente precisava imprimir uma série de pesquisas e procurar na mão. Com a melhoria de ferramentas de informática, ajuda muito. Nossa, como melhorou. Aqui, a Dra. Marcareta já falou as definições da fase de busca. Vamos lá. Aqui, para ressaltar que, se tudo corre bem com o paciente desde o momento que ele entra na busca e os doadores são encontrados dentro do tempo certo, eles estão disponíveis, o tempo de busca, ou seja, que é passar pelas fases complementares do HLA e as fases de justificação confirmatória, a gente consegue fazer isso de 3 a 4 meses. Significa que o paciente entra hoje, daqui a 3 meses a gente já tem uma definição desse doador compatível, identificado e disponível, com a identificação confirmatória de ambos. Mas, como o Dr. Bozos também colocou, às vezes o doador não está compatível, às vezes não é o melhor momento para o paciente transplantar, e isso pode se estender um pouquinho mais. De qualquer maneira, as buscas podem permanecer ativas e isso também depende da comunicação com o médico. que ele pode afastar, ele pode, não, vamos continuar a busca um pouco melhor. Ou, aí passa para uma fase seguinte, que aí terminou a busca, ele vai para uma fila, perdão, uma lista de aguardando o transplante e a bobagem. Aqui, como a busca está estruturada em relação ao seu atendimento. Aqui, os pacientes novos, nós temos essas regras aqui. A gente deve informar ao centro que nos enviou a informação e o médico assistente que está ajudando o paciente. Nós temos sete dias úteis para devolver aquela primeira informação. Ou seja, ele entrou, qual é a quantidade de doadores possíveis e inicialmente compatíveis com o seu paciente. A pesquisa internacional, como ela é uma informação passada via sistemas, temos até dois dias úteis para que ela seja realizada. Só que, na realidade, a gente vê isso porque ela é lavada três vezes por dia e raramente tem alguma dificuldade em relação a essa troca. Então, no mesmo dia, ela já tem essa informação. Essa informação já chega para a gente. E os pedidos de fase dois, eles são automatizados. A gente já enxerga os melhores doadores do sistema, já selecionados quais são os mais propensos e melhores doadores para aquele paciente. E aí, no botão, a gente já faz o pedido. Se o pedido é nacional, ele já cai direto no laboratório. Se o pedido é internacional, ele já vai direto para o registro que tem a função de distribuir na melhor forma dele, para que aquele pedido já seja atendido. E o mais interessante é que a resposta também é automática. Você fez o pedido e se ele não pode atender, ele já devolve nesse mesmo sistema e já aparece para o técnico de busca, se aquele doador está ou não. Isso ajudou bastante. Só para exemplificar também, para essa solicitação intermediária de HLA, nós já estamos realizando os contatos com os doadores. Antes, a gente só fazia um contato com esse doador na terceira fase de busca. Na espada do confirmatório, agora nós já entramos. Isso cresceu, eram 300 contatos com o pedido, agora nós fazemos 1.300 contatos só de fase dois com os doadores. E esse contato a gente realiza em até sete dias e 14 dias o laboratório tem para devolver esse exame e realizar esse resultado. O paciente está em busca ativa. Esses resultados que foram solicitados, eles precisam ser analisados. Os técnicos têm três dias úteis para fazer essa análise. O resultado da tipificação confirmatória, uma vez com o doador identificado, compatível. E ele é um propenso doador e a tipagem realmente é muito boa, então a gente vai praticar a tipificação confirmatória. Também é um pedido automático, quando a gente faz a tipificação do sistema, já vai para onde tem que ir. E faz-se o contato com o doador em até cinco dias úteis. Nós temos o Goemocentro, aí é que a gente entra com a rede. O Goemocentro tem até dez dias para fazer a coleta de uma nova amostra, como foi falado aqui. E o laboratório tem 14 dias para nos devolver esse resultado. E depois desse resultado devolvido, o técnico tem um dia útil para poder fazer essa análise e devolver para os médicos que estão assistindo o paciente. Olha, esse doador é totalmente compatível. Como o Dr. Magritte falou, é oito em oito, ou sete em oito, e aí dá continuidade ao processo. Essa é a imagem que a gente não quer ter do registro, mas que muitas vezes é na passada que os técnicos assobervados de papel, com uma quantidade de informação quase louco se atirando da janela. Felizmente, era no primeiro andar, mas agora a gente está no oitavo, realmente é um perigo. Mas não é isso que acontece. Nós temos resultados, a gente pode ver aqui que dos 822 pacientes que entraram até agosto, 3% eles estão afastados por questões médicas, 7% ele está afastado pelo sistema, ele está sem evolução, isso é uma informação que a gente devolve imediatamente para o médico. O médico tem que evoluir até 90 dias a situação clínica do paciente. Se ele não informa, ele vai com um status de afastado pelo sistema. Entendeu? A gente devolve essa informação para ele que ele precisa qualificar. ele deve ter as razões dele. Agora, 12% desses pacientes que entraram, nós já encontramos um doador, pelo menos um doador com mais doadores compatíveis para esses pacientes e já estão na fila de aguardando o transplante. Perdão, não era para usar a fila, mas na listagem de aguardando o transplante. No redor, a gente, na fila de aguardando o processo de não aparentar, não existe mais a fila, né? Existe uma lista de pacientes. Então, a gente já tem esse 12% que já está nessa listagem de aguardando o transplante. Esse aqui é um outro dado importante. Mais da metade, só esses dois aqui hoje, estão na situação que a gente chama de ativo. Mas, já estão ou nas fases iniciais de busca, ou nas fases finais. Então, o ICT tem propensos doadores. Aqui nós temos uma taxa normal de óbito, 11%. O que mais que a gente tem que explicar aqui? Assim, isso também é importante para a gente, para a discussão, né? Essa fila, como que ela avança daí para frente e a evolução em si da busca, a gente sabe que são números bons por conta do trabalho que é realizado e do resultado que isso leva lá para frente. Aqui, para ressaltar a quantidade de transplantes, na verdade, a gente está falando daqueles pacientes que entraram esse ano, mas existem pacientes de outros anos, de outros períodos e também transplantam. Já passamos de 160 pacientes transplantados com a ajuda do registro. Aí, a demanda também, como o Dr. Bogos falou, para enviar células para o exterior. E essa é a imagem que a gente coloca para sobrepor a anterior. Ninguém aqui está insatisfeito, pelo contrário, todos acordam muito satisfeitos para trabalhar e fazer essa movimentação pelos pacientes, pelos voadores. E é essa alegria todo dia que a gente encontra lá para trabalhar. Esse dia era um dia de festa, mas todo dia a gente faz uma festa, porque a cada dia encontra cada vez mais voadores e é uma situação muito boa. Relembrar o endereço do Redome, redome.itra.org.br Esse é o aspecto do site. Por favor, visite. Está muito bem feito, com bastante carinho. E as propostas e desafios. Maior transparência das buscas para os médicos, que eles possam atuar ainda mais e planejar o procedimento da melhor maneira possível. Estão de gestos culturais dos estados do REREM com potencial ou sem potencial voador, que hoje fala apenas de potenciais voadores nacionais, que são os incluídos internacionais. Ele é realizado, mas a gente precisa fazer isso no sistema. Um algoritmo de busca significa que, na hora de a gente selecionar um voador, antes mesmo de fazer o pedido, já tem uma probabilidade se aquele voador vai ser compatível ou não, mesmo sem fazer o pedido, reduzir ainda mais esse tempo de busca e um registro acreditado internacionalmente. Essa é a visão que a gente tem passado para todos os funcionários. Aqui no meio tem um paciente que está pilotando a sua vida junto com o médico, com a família, e tem que ser tão rápido quanto uma troca de opinião na forma humana. São vários atores, cada um com um papel específico, mas sem demorar um segundo que seja. Então essa é a forma como a gente acorda, como a gente sai para trabalhar todo dia e é realmente uma alegria muito grande fazer parte desse programa. Muito obrigado. Obrigada aos quatro, foi ótimo, acho que muito esclarecedor, mas acho que muita gente tem dúvida, né? Quem quer começar a fazer pergunta? Tá com o microfone aí? Deixa eu levar. Fala o nome, o valor completo, de onde é a cidade, para a gente ter uma ideia. Então, desligado. Funcionou? Quer que eu vá daí? Vamos lá, vamos lá. Oi. Meu nome é Rosângela, eu sou de Goiânia. E eu tenho uma pergunta, que é uma dúvida, que já me parece importar de discussões no Facebook, e que o Luiz Fernando falou aí em relação a essa cota, essa, eu não sei nem que ser esse o termo, essa limitação que tem de doadores, que gera muita polêmica, né? Muitos já saem em jornais, ou já tem decisões do juiz, falando, não, tem que, de pacientes que entram, de juiz falando, não, que deve ter que abrir, que não pode ser isso. Então, eu queria que explicasse um pouco sobre isso, que realmente é um polêmico, né, sobre isso tudo. E a gente fica meio na dúvida até, que fala, ou como, para entender, né, dessa limitação que existe. Então, inicialmente, todos os registros, isso inclui o brasileiro e qualquer outro registro do mundo, ele não cria cadastro com limitações, porque você quer crescer até você atingir um determinado número de doadores da população. A partir do momento em que você atinge esse número, e a representatividade foi analisada por região, então, não foi uma restrição pura e simples, polêmica. Foi uma restrição baseada em análise genética das populações que estão incluídas no retome por regiões. Além disso, existe uma grande diferença que nunca é pensada em nosso país, porque o retome é um registro público, é um investimento do governo. Então, esse investimento do governo significa SUS, e ele é SUS até o fim, porque, na verdade, ao cadastrar um doador, o governo SUS gasta 400 reais por doador que é incluído no sistema. Então, enquanto nós observamos que estávamos gastando com o cadastro de doadores mais do que com o próprio transplante de medula óssea no país, foi feito uma análise de custo-benefício para que a gente pudesse disponibilizar esse recurso também para o transplante. Então, vamos imaginar que, naquele ano de 2012, quando foi feita a primeira portaria de controle, não é restrição, é controle, é cadastro adequado. Foi feito um cálculo de que 700 mil doadores custariam ao país 700 mil vezes 400 reais, mais do que o Brasil gastava com o próprio transplante. Então, esse é um ponto que tem que se levar em consideração. É uma questão de responsabilidade do que estava sendo feito. Além disso, fazer cadastro da forma como vinha sendo feito, sem qualidade, sem o doador estar sendo orientado de quem é um doador fidelizado a sempre, com boa qualidade, da informação que chega ao doador, não acrescenta absolutamente nada às buscas que nós estamos tendo hoje. Então, esse foi o ponto de discussão. Mas, veja bem, os Estados Unidos hoje cadastram, em média, 350 a 400 mil doadores por ano, com mais de 300 milhões de habitantes. O Brasil cadastra, tem um limite até 400 mil doadores, e vem cadastrando em torno de 300 a 330 mil por ano. Continua sendo um número muito significativo para manter o registro. Quanto à polêmica, eu coloco mais um ponto. Várias polêmicas que aparecem na mídia, por exemplo, que aparecem com pacientes familiares, são causadas pela angústia que essas pessoas têm da informação de quem receberam um diagnóstico, que precisa de um transplante, e muitos desses pacientes não estão sequer incluídos na busca de doador no redor. Aparecem os nomes, aparecem as pessoas, a gente não encontra esses doadores, não encontra esses pacientes inscritos para a busca. ou seja, muito antes de se buscar um doador, ele já está fazendo campanha para aumentar o número de doadores. Então, esse é um ponto importante, a gente tem que ter um pouco de entendimento do processo. E só por último, ainda em cima dessa, que é um ponto muito importante, todo dia a gente responde alguma coisa sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, que não é um registro público, é um registro que é mantido por iniciativa, praticamente iniciativa privada, os cadastros, o que acontece? A população, as empresas, as ONGs, realizam campanhas de inclusão de doadores, mas elas buscam um recurso próprio para bancar essas campanhas. Elas não contam com o recurso público para bancar a campanha. Então, é diferente, você chega na Califórnia e diz assim, eu consegui 10 mil doadores, consegui com HLA feito, com o cadastro feito, e entrego o portal desse cadastro ao registro americano. Doadores, existe algum mapa que faz a gente ir no dia de exigência? Então, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, porque, por exemplo, tem uma região, tem uma região produtiva, que tem empresas, que tem essa possibilidade, por que não contar com esse tipo de apoio? Por que somente o SUS, neste momento, arcar com essa despesa do voador? Porque o SUS já tem que arcar com a despesa do cuidado dos pacientes. Então, já que nós atingimos um momento agora, que praticamente, como Nelson falou, todo mundo consegue encontrar alguma fonte para os pacientes, nada mais justo do que a gente ter um controle de onde vai aplicar o recurso, que já é muito escasso hoje. As dificuldades que a gente tem de leite, medicamento, de outras situações, são muito importantes no país. A gente não pode ser irresponsável, a ponto de achar que o registro doadores vai gastar mais do que gasta, por exemplo, o país, para realizar o transplante de novo. Essa é uma dificuldade. Tem mais uma dúvida aqui? Eu sou Tatiana, sou assinante social do Hospital Evangelico do Cachorro de Papo Mirim, Espírito Santo. Eu tenho duas dúvidas, assim, na realidade que eu tenho, né? A primeira, a questão, é o HLA feito com aparentado. É só com irmão? E do mesmo pai e da mesma mãe? Não meu irmão? E a segunda, que eu observo, é por que que os médicos costumam esperar a doença leucemia recidivar para colocar ele no cadastro, quando já não tem muito tempo para conseguir localizá-lo? Bom, eu respondi a primeira do HLA. A chance de você encontrar aquele que é outro irmão, é do mesmo pai e da mesma mãe. Porém, o meu irmão, ele tem já uma chance grande de ter 25% do acrótico. Então, a gente recomenda, não tem nenhuma contraindicação, que se é do meu irmão, você avalie. A probabilidade é muito pequena, mas ela existe e vai depender muito do outro acrótico de verdade. Então, não existe nenhuma contraindicação de você não fazer o exame. Mas foi a portaria... É... É...